Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez vamos continuar aqui o nosso desafio 365 e dessa vez, olha só, o marrom de DS, sim! Olha só, pra quem achava que eu ia fazer só GBA, tá aí DS por enquanto, tá? Lembrando que mais pra frente vou fazer 3DS também, mas por enquanto vamos de DSzinho no bagulho, beleza? Essa run aqui é uma run bem antiga, é da mesma pegada do Farhead Omega, sim, bem das antigas mesmo, eu jogava antes, bem antes também ela, lá de 2012, Essa aqui é uma das runs que eu não sei muito, é sobre ela, né, sobre as features dela, e aí a gente acaba meio prendendo assim, né? Então, basicamente o que eu sei dela é que você pode pegar todos os pokémons, 493, né, até a quarta geração basicamente, eu sou a Mosuela, deixa eu ser minhas mulheres, já tive mulheres, todas as cores, de várias idades, de muitos amorias. Ok, e também sei que o meu microfone tá morrendo, tá? Então é por isso que às vezes ela dá uma baixada na minha voz, mas acontece, né, fazer o quê? A gente não tem dinheiro, a gente tem que fazer isso aí, né, rapaziada? Bom, aqui o nosso rival é o Vander, o Vander, porque já foi todo mundo, opa, Vander, agora sim, porque já foi todos os meus outros amiguinhos, né, então vamos lá. Ah, a gente pode então já progredindo aqui, lembrando que a gente geralmente faz, né, até pegar o inicial, e é isso que vamos fazer, só que a gente vai apertar um botãozinho agora, que a gente vai acelerar o game. Vamos lá então. Correndo, 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 porque aqui é sem risadola, sem risadonha. A gente vem então aqui, já tem o nosso querido rival, né, o nosso Vanderzão da massa, já está falando bastante com nós, nossa mãe aqui, linda de cheirosa. Eu gosto de emulador assim, que voa. Eu gosto de emulador que vai fazer com que eu jogue o jogo parecendo em 3 horas, o zero e tudo. Aí o emulador é top. Aí que a gente vê quem é bom e quem não é. Ok, a gente já vai aqui lá pra cima. Cara, a parte, o problema dos jogos de DS é que esse comecinho aqui é enrolação, né, tipo, é muita enrolação desnecessária, a gente anda, caminha por muito tempo sem o nosso pokémon, inclusive, não sei qual que eu vou pegar, hein. Deixa eu ver, eu acho que eu vou, eu acho que eu vou de Turtwig, velho, o Turtwig eu acho que é a melhor opção pra gente fazer os jogos aqui em sino, eu gosto muito do Turtwig, tipo, nível absurdo. Eu gosto, pra falar a verdade, eu não gosto muito do Piplup, se fosse pra colocar numa escala, mas o Tintjar é o melhor, o segundo melhor é o Turtwig, bem próximo do Tintjar, e o Piplup, ele é legal, mas ele não é tão legal assim, né, então a gente fica já com meio que um pé atrás com o Turtwig, com o Piplup, né, com o Turtwig não, com o Turtwig, ele é zica do balacobaco, ele é o cara, ele é o cara, inclusive ele é o cara que eu vou pegar aqui, né. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, chega, chega, chega de falar, chega de falar, ok, eu até virei meio gringo, né, tem o Tintjar, como eu falei, o Tintjar e o Piplup, tá, bem de boa, bem de boa, é uma run que apenas, é, você consegue pegar todos os pokémon, né, como eu já tinha falado, e se eu não me engano, a outra opção é que ele aumenta a dificuldade do ginásio, então, interessante, né, interessante a gente poder mostrar aí pra vocês, essa, essa nova run, né, um novo jogo, né, meu. Esse jogo aqui é antigo, cara, ele é muito antigo, e é tipo assim, ele é nível Perfect Platinum, né, Perfect Platinum não, Perfect Platinum é ele, ele é nível Renegade Platinum, só que eu não tenho tipagem fada, essas coisas, de boa, de boa, de boa, conseguimos, e agora sim, a partir daqui, a gente se vê só nos ginásios. Pô, tem que acelerar, senão isso aqui vai ficar com seis dias, né, imagina, se jogar, mostrar pra vocês um vídeo de seis dias, tô indo com uma hora e meia, né, mas, vamos lá, então, tentar zerar Perfect Platinum. Beleza, rapaziada, já chegamos aqui, então, no Hork, diferentemente das versões do GBA, né, eu vou simplesmente já ir direto pro Hork, beleza, porque senão o vídeo vai ter seis meses, como vocês sabem, né, vídeo de seis meses, não agrada a rapaziada. O Grotto já tá no nível dezoito, eu tô com o Grotto, eu tô com o Primplup, que eu peguei ali na rota, numa das primeiras rotas, eu tô com o Machop também, Machop, que sempre é o Pokémon que eu sempre falo errado o nome dele, mas dessa vez eu acho, espero, que eu tenha falado certo. Ele vem de Bug Bite, de boa, tranquilo, por enquanto, ok, por enquanto é do tranquilo, ele usando o Potion aqui, por enquanto, tamo bem. Ah, Sandstorm é sempre um problema, velho, sempre um problema, mas a gente tem que prestar atenção na parte física da rapaziada. Cranidals, a gente pode vir então aqui com o Bubble. É, eu falei pra prestar atenção na parte física e acabou dando um ataque físico. Físico não, Special, é o sono, gente, é o sono. Nossa, esse Head Smash tirou bem, hein, esse Head Smash tirou muito bem, velho. Ok, por enquanto, chegamos ao 19 com o Grotto. E aqui vem o Woman Knight, o Woman Knight era aquele, agora sim, eu ia partir pro ataque Special, né, mas com a Tempestade de Areia, não tem como atacar ataque Special e temos que partir para o ataque físico, que é o Hazor Leaf. GG, Hazor Leaf, GG, cara. Eu não esperava que o Hazor Leaf fosse tão OP assim, OP, 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 quase. Por alguns instantes eu achei que o Onix ia arrebentar a gente na porrada, por alguns instantes. Bom, mas conseguimos derrotar o Hork, foi uma tranquilidade, pelo menos por enquanto, né. Vai que da próxima vez não seja, eu espero que todo mundo seja tranquilo, pra esse vídeo ser bem tranquilo, bem gostoso de ir e jogar. Ganhamos o TM76, se não me engano é o Stove Rock. E ganhamos também a Insignia aqui do nosso queridíssimo Hork. Então parto pra próxima. Beleza, rapaziada, já chegamos então aqui na Gardenia. E vamos lá pra cima da Gardenia, né. Como eu falei, a gente tá basicamente só fazendo a Líder. E vamos lá, tá todo mundo no meu time, todo mundo, né, né. Uma parte do meu time tá no nível 23, 22, por aí. E vamos lá enfrentar um Lombre, olha só. E 25, né. Caraca, o Grota tá no 25, mano. Acho que o Zubat, que já é um Golbat, também tá no nível 25. Ok, elas vão uma potion de Hazor Leaf pra já finalizar o Lombre. Por enquanto tranquilo, o Lombre foi de boa, foi de boa, foi de boa. Aí tá então aqui o Golbat que eu peguei justamente pra já conseguirmos finalmente passar desse ginásio, né. Então, Wing Attack na cabeça, Wing Attack é a solução. Lilip, a gente tem então uma Chop, que pode dar conta do recado, né. Não sei como que vai ser. A gente pode vir aqui com o Karate Chop, por favor. Tá, é um bom dano, ele vem de Stove Rock. Vai tirar um pouquinho do nosso... Nosso Golbat, hein. Só vem aqui com o Low Kick pra ver quanto que tira, ok. Vem de Mega Drain. Mega Drain pode dar bastante preocupações, mas a gente vem com o Karate Chop e finaliza. Boa, passando por nível 21, hein. E aí vem Roserade. Nosso maior problema começa agora, né. Três Pokémon final da Gardena. Pode ser o problema? Não. O Wing Attack é a solução dos problemas, então. Pode vir com tudo que o Wing Attack é a solução dos problemas, meu querido. Pode vir, pode vir, pode pá. Que isso, não matou o Tango lá de primeira? O que aconteceu? Preste atenção, tá ligado? Eu só aceitei. Ok, ok. Veja. A gente é mais físico do que Special, então vou tirar você. Vem aí o Lithian. Lithian no 22, a gente pode vir então de Wing Attack. Já tira metade delas, né. Tira o Gift. Que isso? Que que é isso, Brasil? O que que aconteceu na minha tela? O que que foi isso? Bom, a gente pode vir então aqui com o Byde. Byde não, com Byte. Com a mordidinha, com a mordida delas. Vem de Leaf Blade, quase finaliza a gente, porém a gente vem com Byte. E já finaliza a Gardena, passamos para o nível 26 com o Grothal. Excelente, excelente. E conseguimos nossa segunda insígnia aqui em Pokémon Perfect Platinum. Maravilha, 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 rapaziada. Vamos pra cima. E a gente tá bem, hein. Por enquanto estamos bem, por enquanto tá tudo de boa. Ganhamos também o TM86 ali, não sei se vocês chegaram a ver, que é o Grask Notch. Partiu então pro terceiro ginásio já. Beleza, rapaziada. Já chegamos então aqui em Heart Home City. Pra fazer... Pra fazermos? Calma, respira. Pra gente falar. Pra fazermos então o terceiro desafio de ginásio. O ginásio que inclusive tá um pouco bugado, né. Ele deveria ser inteiro escuro. Por isso que a gente tá segurando uma lanterna. Mas não sei o que aconteceu. Meu emulador tá meio bugadinho. E aí ele já tá todo claro. Maravilha, então. Vamos lá enfrentar a Fantina. Se você estiver jogando Diamond and Pearl. Caraca, nem tenho a pronúncia, hein. Esse daqui é o quinto ginásio, tá. E como a gente tá jogando um Platinum. Esse daqui é o terceiro ginásio. E toma esse crítico. Toma esse crítico que o papai gosta. Frozless. Vamos de Primplup. Vamos de Primplup. Vai que, né. Vamos de... Opa, ele vem de Shadow Ball. A gente vem de Bubble Bean. Bubble Bean tranquilo e sereno. Opa, Attract. Attract não é legal, hein. Attract não é legal. A gente vem novamente com Bubble Bean. Agora a gente pode tentar finalizar. Mas não, ele vem de Max Potion. A gente vem de Bubble Bean novamente. Mais um Bubble Bean pra gente tentar derrotar o Frozless. Abaixa a nossa Special Defense. O que é problemático. Porém, Bubble Bean fazendo... Dando conta do recado. Vamos deixar aqui o Smadius rapidão. Só de roleplay. Só pra ver se a gente consegue... É. Dá um daninho. Nem isso a gente conseguiu. Tá, eu vou trazer o Tor Terra. Porque ele tem ali o Power Gen, né. Já mostrou esse Power Gen. Toma um Shadow Ball. De boa. Por enquanto, nem pra gente conseguir derrotar com um Bite só, né. Um Bite só ia ser GG. A gente toma então esse Shadow Ball na boca. Ok. Quem que vem? Quem que vem? Drifblin. Drifblin a gente pode trazer o Gobat, né. Evitar qualquer problemas aqui contra o Drifblin. Já foram três Pokémons aqui da nossa queridíssima Fantina. A gente vem de baixa novamente. Flinchou. Maravilha. Flinchou. Deus está com nós. Muito obrigado. Arceus. Vem aí o Haunter. A gente pode então tentar... É, eu ia tentar o... Tentar aqui o Bite de novo, né. Mas acho que não vai dar conta. Deixa eu só fazer um negócio. Dar uma riladinha aqui no Tor Terra. É importante. Segura aí. Por favor. Não segurou. Beleza. Estamos de boa. Por enquanto isso, a gente traz novamente o Tor Terra. Vamos então novamente com o Bite. Ele é o Hypnosis. Maravilha. A gente acerta o Bite. O que é muito importante. E vem por último aí o Xeríngia. Olha só. O Xeríngia a gente consegue então no Bite. Só tem um de vida. Ele tem um Focus Sesh. Então fica com a vida normal. E a gente vem e finaliza o Xeríngia com mais um Bite. Maravilha, rapaziada. Passamos para o nível 33 com o Tor Terra. Com o nosso queridíssimo Tor Terra. Ele queria aprender o Leed Seed, mas não. Ele já tentou aprender o Leed Seed no 32 com o Aaron Groton. Eu não ensinei. Não vai ser agora no 33 com o Tor Terra que eu vou ensinar. A gente pega então o TM65, que é o Shadow Claw. Pode ser que seja uma boa para a gente, né. Então partiu para o próximo ginásio, rapaziada. E chegamos então aqui no quarto ginásio em Pokémon Perfect Splatino. O primeiro aqui no quarto ginásio é que a gente tem que resolver o puzzle. Então vamos lá resolver o puzzle junto com vocês. Porque, né, rapidão. Eu sei que é rapidão. Então vamos lá, né. Daquele jeitão que o brasileiro gosta de ver. Eu espero que seja rápido mesmo. Eu já resolvi, tipo, ontem, tá ligado? E, tipo, quando você está jogando sem gravar é um pouco mais rápido. Porque você não precisa ficar distraindo vocês, por exemplo. Eu não preciso estar falando. Eu só preciso ficar quieto e fazer a minha jogatina, a minha gameplay. Então é por isso que, tipo, estou mostrando a parte do ginásio. Porque se eu fosse mostrar tudo, eu ia ter que falar um monte de parte. Aí ia ser um vídeo de seis meses. E aí é complicated. É complicated. E vocês sabem que eu manjo demais de inglês, né. Vamos lá, então. Ah, tá de boa, tá de boa. Falta só mais um pneuzinho ali pra ser estourado. E o resto estamos safe, né. Que é esse pneuzinho daqui, ó. Da minha costela, né, meu. O cara é muito bom na piada, velho. Nossa, eu dei um gritão, mano. A casa inteira ouviu. Mas eu sou bom pra caramba na piada, né, garotinho. Pum, pum, pum. De boa. Vem pra cá. Ó. Nossa, o pai manja. O pai tá manjando demais. E vamos lá, então, enfrentar a Maylene. Prazer também te conhecer, mulher. Maylene. Maylene. Marilene. Olá, Marilene. Começa, então, comédia. No nível 33. A gente vem com o Golbat no 35. Eu ia falar 55. Top. Top. Muito bom. Parabéns aí, aos envolvidos. Vamos, então, aqui de... Ficou aqui no bagulho. É, rapaziada. Acho que complicou pra nós, hein. Acho que complicou pra nós, porque a nossa válvula de escape aqui era realmente o Golbat, né. Vamos lá, então, rapidão. Só dar aquele pack maroto. Meu Deus, para, para. Oh, 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 oh. Tá, a gente vai ter que fazer uma coisa. Cadê meus revives? Eu tenho um revives? Sério? Achei que eu tinha, tipo, 65 milhões e 423. Mas não. Vamos lá, então. Gardevoir. Nossa linda, maravilhosa Gardevoir. Psyche, tranquilo e sereno. Vem aí o Heracross. A gente pode trazer o Golbat. Toma dano vezes 4, né, Heracross? Você toma dano vezes 4, papai. Ele segurou. Ele tem um Foxh. Rockslide era uma vez um Golbat no meio do nada, com sabor de chocolate. Toma, meu parceiro. Vem o Ariama. Dá pra deixar, né, a Gardevoir. Toma, minha parceiro. Toma, meu parceiro. Boa. Gardevoir, tranquilo e sereno, hein. Poliweth. Poliweth a gente pode deixar o Tortera, mas vou deixar a Gardevoir, vai. Deixar a Gardevoir aqui só do Roleplay, porque a Gardevoir é o nome do momento. Eu ia falar o nome do bagulho, mas é o nome do momento, hein. Gardevoir mostrando pra que veio. Vem, então, o Lucario que a gente traz o Tortera por conta do nosso queridíssimo Earthquake. Foi tranquilo, sereno, muito bom. Conseguimos derrotar, então, a Mylene. Valeu, Mylene. Valeu, Mylene. Aquele abraço pra você, viu, mulher? Ganhamos também a oportunidade de usar o Fly. Fora das batalhas, ganhamos o TM60. O TM60 aqui no platino é conhecido também como Drain Punch. Vai ser uma boa pro Machomp, hein. Pro Machoke. Eu sempre confundo a evolução, velho. Eu chamo um de Machope, um Machoke, um Machamp. E é assim, vai. Já vamos, então, dar o Vasari daqui e partir para o próximo ginásio, se não me engano, é do Crash Wake. Chegamos, então, aqui no Crash Wake. Olha só, vamos lá tentar derrotar o Crash Wake. O cara que fica cantarolando. O monstro aquático, asquático. Eu ia falar, boa, tamo bem. Tamo bem, graças ao bom senhor. Vamos lá, 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 lá. Vamos lá, então. Deixa eu só... Eu tive que desligar uma aba aqui porque tava meio travandinho, mas agora tá de boa. Vamos lá, então. De boa, tranquilamente. Você vai pisando nos botões pra resolver o puzzle. Cara, é um puzzle muito delicinho de fazer. Muito fácil. Quando você pega a manha, você já sabe o que tem que fazer na maior tranquilidade. Eu acho que eu já fiz esse puzzle aqui no platino tantas e tantas vezes que eu faço sem pensar em nada. Pô, eu tô aqui falando com vocês e não pensando em nada. Ah, normal. Eu só faço isso mesmo. Eu nunca penso. Pô, cara louco das ideias. Vamos lá, então. Já partir pra cima falar aqui com o nosso Crash Wake. Ele vai falar das águas tempestuosas. E vamos lá, então. Partir pra cima dele. Ele vai começar com um Politoed no nível 30E6. A gente pode, então, sei lá, um Hazard Leaf. Será que vai dar conta do recado ou não? Aí se binde ao Tortera. Ó, segurou, tá ligado? Tortera segurou, tá ligado? Mas errou. Errou o Hazard Leaf. Ok. Aí agora, graças à sua habilidade e GG. Aqui o Cluster a gente tem que bater na parte física dele. Na parte física não. Na parte especial, já que ele tem a parte física defensiva totalmente tancuda. Ok, tranquilidade. Por enquanto, tranquilo. Vem o Swampert. Dá pra gente dar mais um Magic O'Leaf, hein? Magic O'Leaf que é a nossa Gardevoir linda, maravilhosa, cheirosa e bonita. Earthquake lá vai segurar de boa, né? Eu espero. Segura o Gardevoir. Gardevoir. Boa, de boa. Vem de Hyper Potion. Ô, moço. Onde você conseguiu usar Hyper Potion já, mano? Libera pra nós aí, meu parceiro. Avisa aí, nós. Ok. Tá segurando o Fox 7, tá ligado? Ah, de boa. Somos mais rápido mesmo. Conseguimos derrotar o Swampert. Não com tanta facilidade quanto gostaria. E aqui a nossa Válvula de Escape. Que conseguiu já passar muitos níveis aqui. Que é o nosso Electabuzz. Com o seu Discharge poderoso. Dando Hit Kill na rapaziada. É, Gaira Doce. É, Gaira Doce. Discharge. Dando vezes 4. Aquele abraço pra você. Um beijinho pra você. E o último é o Tenta Cruel. Pra gente já derrotar o Tenta Cruel. Na maior tranquilidade. Na maior tranquilidade, brother. Brother, né? De boa, conseguimos então ganhar a Fan Bad. Aquela nossa... Sexta Insígnia? Quinta Insígnia? Ah... Quinta Insígnia. Quinta Insígnia. Sexta Insígnia do Byron. Conseguimos então, na maior tranquilidade, nossa Válvula de Escape ali. O Electabuzz que eu peguei lá no Violent Work. Estava treinando ele secretamente. Tanto que vocês só podiam ver o Sogepi. E conseguimos nossa sexta em... Quinta Insígnia, Brasil. Quinta Insígnia. Byron, Byron, Byron. Meu querido. Você está sendo convidado a ser aniquilado por mim. Jesus. Vamos lá então, rapaziada. Pai aqui. Manja. O pai manja do pão desse ginásio aqui. Como poucos, viu? Fala pra você, ó. Papai tá on, rapaziada. O papai manja demais. Ele não para. Ele não para. Ele não para. Uma máquina mortífera. Uma besta enjaulada com ódio. E aí, tranquilo e nada. A gente já chega pra cá. E agora é só subir no vermelhinho. Pra gente já falar com o Byron sem testanejar, rapaziada. Vamos que a gente quer o quê? Agilidade do bagulho. Vamos acelerar a bagaça. O Byron então começa com o Magnus Onda no 45. Ele está com o Dor de Terra no 44. Earthquake, meu parceiro. Dando vezes 4. Só se tiver algum itemzinho. Exatamente. Ele tem o quê? Um Foxx. Foxx. Ok. Full Hester. Foxx já foi, né? Derrotado. Ai, ai, ai. Eu esqueci dessa bagaça. Eu esqueci dessa bagaça. Ok. Vamos de... A gente vai ter que trocar. A gente vai ter que trocar. A gente vai ter que trocar. Trazer o Electabuzz. Electabuzz vai dar conta da situação. Vem aí um South Rock. A gente vem de Thunderbolt. Thunderbolt para resolver a situação também. Boa, boa. Electabuzz. Boa, Electabuzz. Vamos ver quem que vem. Quem que vem? Stilex. Stilex a gente pode trazer o Machamp. Dar um low kick da vida. Seria uma boa, né? Machamp aqui. Nossa porradinha. Machamp, não sei se eu comentei com vocês que o Machamp chegou no 37. Se eu não me engano é 37. Aí ele evoluiu. Caramba, deu uma bela travada no Emulador. No Emulador. Mas de boa. Ele chegou no 37 e evoluiu para Machamp. Machamp chegou no 37 e evoluiu para Machamp. Vamos ver quem que vem. O Torterra não vai ser uma boa porque o Coisa tem o Levitate, né? Vamos lá. Ok. Surf de boa na tranquilidade. Boa. Hypnosis. É. É. Opa, ele ru. Ele ru. Maravilha, 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 maravilha. Vídeo é maravilha. Vídeo é maravilha. Agora dá um crítico, por favor. Dá esse crítico para nós. Ele vem de Earthquake. Vai machucar, hein? Vai machucar, vai machucar. A gente vem e finaliza ele com mais um Surf. Boa. Quantos já foram? Três? Vem o Magnesona, né? Que a gente tem o perigo. Eu vou trazer o Machamp. Deixa eu ver quantos já foram. É. Foram três. Agora esse aqui é mais três, né? Faltam mais três. Com crítico fica triste. O Magnet Rise acaba? Acaba. Uma hora ele ia ter que acabar, né? Não é possível que o cara ia ficar levitando para sempre. Ok. De boa. Vem aí o Empolion. A gente pode vir então com mais um Earthquake, né? Qualquer coisa a gente podia vir com o Hazard Leaf, mas não ia tirar muita coisa, porque o Earthquake dá super efetivo, o Hazard Leaf não, por conta do tipo estilo do nosso queridíssimo e amado Empolion. A gente já vem aqui com o Crunch no lugar do Bite. E para finalizar vem o Agron. A gente pode pensar também e dar aquele Earthquake gostoso que a rapaziada gosta de ver. Ele é esperto. Ele é esperto. Eles têm o quê? Um Focus Dash. Head Smash. Provavelmente ele vai morrer com Recoil. Exatamente. Conseguimos derrotar o Byron, nossa sexta insígnia. Olha só. Aprendi. Mind Bad from Byron. E vem o quê com ele? É o... Golpes Steel Bom Flash Cannon? TM91, também conhecido como Flash Cannon. Ok. E agora para sair do ginásio, é rapidão. A gente vem aqui por trás, pisa nesse daqui, dá a volta e vai chegar num vermelhinho para a gente já dar o Vasari do estádio, barra ginásio, né? Falei estádio? Acho que falei. Ok. Vamos então para a próxima aqui, a Candace. Beleza, rapaziada? Chegam os Nackandas. Eu acho que por a gente não ter um Pokémon de fogo, vai ser um pouco complicado. Mas vamos lá, né? Não adianta a gente não tentar, né? Já diria o poeta. Qual poeta? Não sei. Eu mesmo. Vamos lá. Eu já nem sei mais o que eu estou fazendo. Que puzzle que eu faço. Como eu faço. Olha só. Olha a ameba jogando. Vamos lá. Calma. Tranquilidade. Tranquilidade. Sem problema. Ah, mas é uma ameba mesmo jogando. Agora sim. Agora sim. Boa. Vem para cá. Sobe aqui. Vem para cá. Bate ali. Desce aqui. Prum, prum, prum. Agora sim, pô. Agora sim. Menos ameba. Mais qualidade. Não. Aqui. Boa. Agora sim. Boa, 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 boa. Boa, boa. Tranquilo. Achei que eu ia esquecer o puzzle. Acabei de fazer, tá ligado? Eu acabei de fazer. Mas vamos lá. Só conferir quem está na frente. Tá, deixa eu colocar o Crobat. Porque eu sei que ela começa com a bomba Snow. Vamos lá então. Na tranquilidade enfrentar a Candace. 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 É Candace. Candace seria a irmã do Finis e Ferbis. Vamos lá então. Mingatec. De boa, tranquilidade. Tomamos já logo um Blizzard na boca. Tom. Tchau, Crobat. Tchau, Crobat. Eu achei que a gente ia conseguir com o Mingatec. Nada disso. Nada feito. Nada feito. Machamp vem aí. Machamp com Karatechop. Boa. Tranquilidade. Machamp vai ser uma boa aqui. Uma válvula de Scarpe. De Scarpe. Válvula de Scarpe. Boa, hein. Vamos com... Empolion. Eu vou de Empolion aqui porque eu estou com Flash Cannon. A gente ganhou do Byron. Lovely Kiss. Não. Aí é dislike. Aí a gente não gosta. A gente foca os Blast para... Quase derrotar. Tá bom. Pelo menos a gente acorda e já dá um Flash Cannon na boca da Jinx. Tranquilo. Por enquanto tudo tranquilo. Quem que vem aí? O próximo é o Mamoswine. Dá para a gente deixar aqui um Empolion. Deixando um Empolion para dar aquele surf gostoso que o brasileiro gosta de viver. Tranquilo. Por enquanto é tudo tranquilo. Por enquanto a gente está bem... Por enquanto a gente está grandão. Estamos grandão. Vem aí então o Vial. A gente pode trazer aqui o Machamp. Dá aquele dano vezes 4. Com o próprio Low Kick. Por favor, Aerial Ace. Não flincha. É nóis. Mas... Ok. Ele tem um Foxhash. Foxhash da vida. A gente pode vir aqui novamente com o Low Kick para já finalizar o Vial. Porém ele vem com o Full Haster. A gente mesmo assim derrota ele. Tranquilo. Tranquilo. Por enquanto tudo tranquilo. Vem o Glaceon. Contra Glaceon eu vou dar um Karate Chop. Vamos ver se vai ser bom. Meta delas. Ok. Blizzard. Finalizado. A gente com sucesso. É. Vamos com a Hadevore. Beleza. Sai aqui tranquilo. Boa, boa. Obrigado Glaceon. Obrigado por ser derrotado. Warren, a gente pode trazer o Electabuzz. Que aí eu acho que a gente vai conseguir dar conta do recado, né? Electabuzz com seu... Thunderbolt. Thunderbolt, como vocês sabem, é o melhor golpe elétrico da história da humanidade. Quem discordar é clubista. Você é clubista se você discordar disso. Bom, conseguimos derrotar aqui a Candice. E conseguimos nossa sétima insígnia em Pokémon Perfect Platinum. Partiu então para o Volkner. É, rapaz. Tá achando que é o quê? Tá achando que é fácil? Tá achando que é fácil? Beleza, rapaziada. Chegamos então finalmente no último ginásio, olha só. E já... Vamos lá resolver esse puzzle gigantesco. Eu acho que tem umas três salas aqui. A gente resolveu este puzzle maroto. Mas é de boa, cara. Depois que você faz a primeira vez, você já sabe como é que funciona, cara. Caramba. Eu acho que, tipo, é um dos puzzles, apesar dele ser gigantesco, é um dos puzzles mais legais que tem, velho. Mais legais. Um dos mais legais. Vamos falar em português? Não sei falar em português. Vamos falar em... Tcheco. O cara virou russo. Louco. Já não sei mais o que eu tô fazendo. Já não sei mais o que eu tô falando. Vamos seguir firme e forte, seguindo a canção. Vamos passar... Opa. Passar pra cá. Depois você pisa aqui. Na pisadinha, no bananjo da pisadinha, a gente vem e vai falar com o Volkner. Fala, Volkner. Direto. Direto e reto. Aqui a gente tá como? Um fire. Direto e reto sempre. Vamos lá então enfrentar o Volkner, o último líder de ginásio aqui, pra depois a gente já partir para a nossa queridíssima liga. Eu comecei até com o Pokémon errado. Deveria ter começado com você. Ok, ele vem de charge. Vamos pensar aqui. Vamos pensar que ele vem de Thunderbolt. Eita. Thunderbolt tirou, hein? Esse Thunderbolt aí machucou, hein? Caraca. Caracolis. Esse Thunderbolt aí machucou. Nossa, velho. Eu não sei nem o que fazer contra ele. Vamos de Confuse Ray mesmo. Vamos ver se ele se ataca. E aí ajuda a nós. Boa, ajudou. Vamos partir pro Ring Attack. Não tirou nada. Se ataca, meu parceiro. Se ataca, meu parceiro. Deu, 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 deu. Cinco de HP. Ok. Se ataca, se ataca, se ataca, se ataca. Por favor, por favor, por favor. Boa. Boa. Pelo menos um a gente conseguiu derrotar. Mané que try que vem aí. A gente já pode então trazer o Torterra. Torterra pra fazer um Estragon. Tem que dar pelo menos, né? Ele vem de Flamethrower. Eu pensei em dar um Crunch. Pra falar bem a verdade. Não sei porque veio o Crunch na minha cabeça. Boa. Earthquake. Dando conta do recado. Vem o Lantern. Lantern a gente traz, sei lá, o Machamp. Porque, né, não tem muita coisa pra fazer contra. Toma esse Karate Chop. Vem o Endance. O Endance, ele não deve ter nenhuma habilidade. A habilidade dele deve ser, tipo, Water Absorb ou Volta Absorb. Ele traz o Endance apenas para melhorar, né, os golpes de água. Vamos lá, Karate Chop. Mais um Hydro Pump na boca do Machamp. E finalizado com sucesso. Infeliz, man. Tá, vamos trazer o, sei lá, o Empolion. Eu já não sei mais o que trazer. De Surf. Boa. Ele não é Water Absorb. Ele é Volta Absorb. Boa, boa, boa. Vem aí, então, o Luxray. Luxray a gente deixa o Empolion. Pra quê? Pra gente vai deixar o Empolion. Pra dar um Hyper Potion para o Torterra. Porque o Torterra é a nossa válvula de escape por aqui, né? Beleza, tranquilo, sereno. A gente vem e finaliza. Ai, eu pensei que o Empolion ia ser mais rápido. Doce ilusão. Doce ilusão. A gente vem, então, agora com o Earthquake. Boa, ele, Royce Fang. Maravilha, maravilha. A gente já tomou logo um dano vezes 4 na boca. Ainda bem que a gente não tomou esse dano vezes 4, né, meu? Electivire. Electivire. A gente vem, então, novamente com o Earthquake. Ele vem com Ice Punch. Seguramos. Safe. Tá safe do Safe do Biruleibe. Conseguimos, então, dar um Earthquake. A gente consegue derrotar o Electivire. E, por último, vem o Raichu. Tá, contra o Raichu a gente traz o Electivire. O nosso Electivire. E aí a gente dá aquela rilada gostosa que o brasileiro gosta de vender terra. Praticamente para liquidar a fatura, né? Você vende Grass Knot. Gente, a gente vende Low Kick. Opa, o Low Kick tira bem do Raichu, hein, velho? Opa, interessante, interessante. Eu nem precisava, então, ter gastado a Hyper Potion com o nosso queridíssimo e amado Torterra. O Raichu já vai tomar conta do recado. Nossa, como que... Cara, eu ainda me surpreendo como que um Pokémon elétrico fica paralisado. Não faz o menor sentido. Mas ok, então a gente vem com o Torterra para dar aquele Earthquake maroto. Para ele errar o Focus Blast e a gente conseguir nossa última Insígnia. Finalmente conseguimos. Valeu, Volkner, meu parceiro. E com isso a gente ganha também a Beacon Badge. A Beacon Badge. E junto com a Beacon Badge a gente pode usar o Waterfall. E a gente ganha mais alguma coisa. TM57. Se não me engano, Charge Beam. Exatamente. Charge Beam que pode dar a chance de aumentar o Special Attack. Interessante caso você tenha um Pokémon muito Special. Muito interessante. Vai te ajudar bastante. Bom, aqui para finalizarmos. Para a gente já sair. É só dar aquela pisadinha. Barão da pisadinha. E GG. Agora eu vejo vocês na frente da Liga Pokémon. O desafio está prestes a terminar. Eu não sei falar. O desafio está prestes a terminar. Ok, ok, rapaziada. Chegamos então no último desafio. A Elite Four. E já vamos lá. Essa série, esse vídeo aqui está sendo o que? Sem pestanejar. E sem nenhum que vem pela minha frente. Eu só estou indo. Só estou indo. Só quero mostrar resultado. É, eu acho que não foi uma boa ter conversado com ele. Mas tudo bem. Vamos de Psych, Case Tab. Vai tirar metade delas, ok? Uh, It's of Rock. Boa. Metade delas, uma metade delas. Kill. RS, RS. Cezor. Nossa, não tenho nada para bater em metal, velho. Metal e Bug, no caso. Cezor, não tenho nada. Tá, vamos de Thunderbolt. Thunderbolt. Opa, ok, de boa. Nossa. Esse Bug Bite tirou muito, velho. Me surpreendeu. Tirou mais do que eu imaginava. Porém, não é para o Electrofighter. Vesp Queen. Tá, vamos continuar com você. De boa, a gente vem com mais um Thunderbolt. Ah, não. Fox 7, velho. Por que esses bichos tem tudo Fox 7, mano? Pelo amor de Deus, velho. Para que isso, velho? Isso é uma falta de vergonha da humanidade brasileira. Talvez da espanhola também. Mas da brasileira. Ó. Ok, mais um Wing Attack. Finalizado com sucesso. Drapion, a gente pode trazer o Toro Terra para vir com aquele seu poderoso Earthquake. Ah, o Drapion tem Ice Fang, velho. Como assim? Ice, Ice, baby. Ok, o Yamaga, a gente poderia tentar com o Electivire, né? Mas eu vou trazer aqui o Crobat. Nossa, o Crobat se machuca muito com o... Boa. Com o Stalf Rock, velho. Impressionante. E o Heracross, a gente pode vir aqui e já dar aquele Wing Attack. Dando vezes quatro. Mais um Fox 7, velho. Tonyad, Didi, pra nós. Mas a gente traz a Gardevoir, que dá conta do recado. Já então, conseguimos derrotar o Aron. Ah, Aron. Vamos ver, Psyche aqui. E... Boa. Boa, boa. Sem o Fox 7, Hit Kill pra nós. Boa, só vamos. Cacho, Carvalho, Cacho, Cervego, Cacho, Carvalho. Cacho, Carvalho, Cacho, Carvalho. Vamos partir então pro próximo, sem risa delas. O próximo é a Berta. Torre lá, meus meninos aqui. Cadê? Eu tenho muito Revive, muito Hyper Potion. Vamos lá. Eu espero que seja o suficiente, hein, velho. Sabe o que me faltou achar nessa série? Um Fox 7, um Focus Band, um Gracejo, uma Barryzinha diferenciada pra evitar uns golpes. Vamos lá. Conta aberta. Conta aberta a gente pode vir com... Ah, vai você mesmo. Vai Gardevoir mesmo. Vamos. Só vamos, Cacho, Carvalho, sem vergonha. Cacho, Carvalho, Cacho, Carvalho. Bom, por enquanto tá tudo tranquilo, né? Por enquanto tudo bem. Nível 64 de boa. Cara... É arriscado? É arriscado? É. Eu tive um sonho. Eu ousei sonhar. Jesus. O Deep Psych poderia ter ido com o Magical Leaf, né? Eu acho que seria mais justo. É. Eu arrisquei sonhar e tomei na Jabiraska. Tomei na Jabiraska. Full Haster, nada aconteceu, basicamente. Então, né? Vamos de Hazard Leaf. Meta delas. E a gente vem e finaliza com outro Hazard Leaf. Bora. Finalizamos sim. Finalizamos. Boa, 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 boa. Por enquanto, tranquilo, vem o Gleisgore. O Gleisgore que é o meu maior desafio aqui. Eu não tenho nada pra acertar o Gleisgore. É, eu percebi que eu fiz uma equipe não muito boa, né? Eu não tenho nada pra acertar o Gleisgore. Eu não tenho nada pra acertar, tipo, o Caesar. Então, né? Eu tô meio que limitado em quais seriam bons golpes pra utilizar contra, né? Opa, aqui a gente vê uma oportunidade. Do que? É uma oportunidade de meter um avalanche. Oh, achei que o LR lá, tá ligado? Ela já mandou logo um Morphquake. Bom, a gente conseguiu pelo menos um avalanche, de boa. Caraca, eu jurava que ela ia rir lá, velho. Vem o Torterra. Eu posso partir, então, pra um avalanche de novo. Mas eu não tô com tanta confiança, assim, no meu... Empolian? Empolian? Bom, aqui a gente já aprende, né? Se ele deu o Hazard Leaf, o Seed Bomb, a gente pode trabalhar com o Hazard Leaf. Por que que eu não tenho o Seed Bomb? É verdade. Eu não tive a oportunidade de aprender um Seed Bomb. Bom, mas só sei que tomou um crítico. Tomou um crítico aqui. A gente pode vir em parte pra você também. Somos mais rápidos, provavelmente. Provavelmente ele vai ter algum Focus Sesh, é óbvio. Esses caras que tão mandando vezes quatro de alguma coisa, tem um Focus Sesh. Sempre. Impressionante, velho. Impressionante. Tá, a gente vem... Vou trazer o Machamp. Nosso Machampão. Ah, ele vem de Forrester. Tudo bem. Eu posso trazer aqui. Não tem problemas. Não tem problemas. A gente pode trabalhar aqui com Revives. Eu não limitei itens durante a batalha. Então toma. A gente vem aqui e já recupera o Tor Terra. Sem problemas. E espera aqui ser derrotado para já trazer novamente o Tor Terra. Hazard Leaf agora vai dar conta do Recado, né? Porque antes ele só aguentou por conta do Focus Sesh. Tamo de boa, tamo de boa. Tamo campeão, tamo grande, tamo grande. Tamo grande, champs. Tamo grande, rapaziada. Tamo grande. Vem, toma esse Hazard Leaf aí. Dano vezes quatro. Focus Sesh. Óbvio. É como eu falei, né? Ele tem o Dano vezes quatro. Ele vem e segura com alguma outra coisa. O Hester, o Focus Sesh dele já foi para a Valha. Então provavelmente o nosso Hazard Leaf vai dar conta do Recado. Dá mais com crítico. O bom do Hazard Leaf é isso. Dá bastante crítico. Cadê o meu Nidoque... Minha Gardevora agora contra o Nidoqueen, hein? Poison Jab. A gente segurou bem por conta da tipagem Ground. E a gente vem com... Ficou aí que damos conta do Recado. Foram dois, hein? Já foram dois para a Valha. Foi o Aron e foi a Bertha. De boa, de boa. Já vamos rilar aqui mesmo. Porque eu estou sentindo... Estou pressentindo que eu estou meio louco. Eu estou meio louco. E eu vou acabar me prejudicando com isso. Vocês podem ver aqui que quando eu gravo esses vídeos assim de... Do desafio, né? Eu estou meio louco. Parece que estou cheirado. Mas é normal assim, rapaziada. Ó. Vamos lá então. Gardevora. Tudo tranquilo. Quem que é agora? É o Flint, né? Vai sem pestanejar também. Vamos, 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 vamos com tudo. Vamos com tudo. Flint. Meu parceiro. A gente se encontrou no meio da jornada aqui na história. Mas não vai ter para você não, meu queridinho. Não vai ter papinho para você não. Toma esse... Ai, não. Confuse o Rey não, velho. Levanta o Skull Mind. Cara, como que ele se ataca? Vamos, vamos, vamos deduzir aqui. Como ele se ataca, sendo que ele vai dar um golpe que é, tipo, de status. E não um golpe que para dar dano. Entendeu? Eu não sei se fez sentido, mas não faz sentido. Ah, legal. Ele traz um Aldoom. Ah, não. Vem, Empolian. Venha, Empolian. Dar conta do recado com o seu surf. Nesplor, Nesplor. Problema, problema. Tem que derrotar. Tem que derrotar. Boa. Ufa. Ufa. Vem Infernape. A gente tem que derrotar também. Apesar que... É. Ele vem com Close Combat. Segura. Segurou. É nóis. Crítico. É. Não é nóis. White Herb. Ok. Estamos sendo prejudicados pelo sistema com esse crítico aí. Wing Attack. Boa, 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 boa. Ai, não. Nem pra finalizar. Tá um daninho legal, mas segura. Segura. Boa. Finalizado. Ha. Burning. É óbvio. É óbvio que o sistema vai coagir e vai nos prejudicar e vai fortalecer ao meu parceiro. Eu não sei por que todos os Rotons, eles estão com a sua tipagem em Ghost e... Ghost e elétrico. Então, o Crunch da Superfetiva. O Crunch é nóis. Charizard vem aí. A gente vem com o nosso Electivire. Electivire. Pra dar aquele... Molto. O melhor golpe elétrico da história. Ele resistiu, velho. Ele resistiu. Mas agora, né? Tentou dar um Solar Beam sem o Sol. É isso que dá. E o Magi Morta, a gente vem aqui. E o Magi Morta, se não me engano, tem uma boa defesa special. A gente vem e ataca no físico. Na tranquilidade. Confuser Ray. Não se ataca, por favor. Boa. Dessa vez o sistema não agiu contra a gente. Porém, a gente ficou Burned, né? Mas, conseguimos derrotar o Flint. Conseguimos derrotar já o terceiro parceiro aqui da rapaziada. Já vamos no Revive da rapaziada. Ok. Full Restors. Full Restors para já rilar todo mundo. E de Burned. Por exemplo, o Crobat tem um de vida. E tá Burned. Então já vai e cura-se inteiro por completo. Vamos partir, então, já para o Lucian. Se eu não me engano, é o Lucian, né? Lucian. O quarto membro. Exato. E a gente depois tem que dar uma conferida para ver se os nossos PPs estão ok para a gente enfrentar a Cintia. A Cintia vai ser um problema avassalador, né? Impressionante. Vem, então, um Aspian. Eu continuo com o Agardevoir, né? Não sei o porquê. É. É. Eu espero que o Tortera seja mais rápido. Shadow Ball na nossa cara vai ser o suficiente? Não, não foi. Ó, o Magical Leaf, de boa. Eu tentei um Grow aqui só de roleplay, né? Vai que. Mas eu espero que o Tortera seja mais rápido. Não, não é? Ai, ai, ai. Segura aí, Tortera. Segura aí, Tortera. Boa, Crunchy. Para finalizar. Boa. É. O Lucian acho que vai dar um trabalhinho para nós, hein? Chatou. A gente pode trazer o Electivire. Para ele deixar de ser Chatou. Jesus. Now don't know, don't know. To the middle of the fast. Bom, conseguimos derrotar o Chatou. Vem o Metagross. Quanto o Metagross, eu vou trazer o Impolion. Ai, a gente tem que trabalhar aqui na recuperação do Tortera. Tá? Porque o Tortera tem o seu Earthquake. Assim como ele deu um Earthquake em nós. O Impolion, não sei se segura. Segurou. Mas ele não é mais rápido. Então, o Metagross derrota o Impolion também. Cara, a parte da gente poder usar itens na batalha é muito bom, velho. Vai ajudar muita gente. Ele vem de Ice Punch. Segura aí, Tortera, por favor. Segurou. E já vem com o seu famigerado Earthquake. De boa. Ele ficou com um de HP. É. Roly Play. Ele ficou exatamente com um de HP. Acerte esse Earthquake. Dá um crítico. Dá um Maximal Damage. Não sei. Só sei que finalize. Boa, meu garoto. Boa. Super efetivo. Meu capirrido. Tortera. Espero que você seja mais apto, Tortera. Boa. Crunch também. Pra dar aquela finalizada. A diferença de nível tá brutal. Vem um Alakazan. É. O Alakazan você não vai ser mais rápido, né? Não. O Alakazan é problema pra gente, velho. O Alakazan é muito problema pra gente. Ele vem com Calm Mind. Eu vou com Thunder Punch. Porque a defesa física do Alakazan é meio fraca. Ele ficou com um de HP, velho. Ele fica com um de HP. Vai. Mesma coisa do Metagross. Dá um Maximal Damage. Dá um crítico. Não sei. Não deu tiro menos. Taiki que segura isso. Toro Electivire. Boa, 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 boa. Que tal que chama um Tor Terra já. Boa. Vem aí o Galade. E a gente pode vir com o nosso Crobat. O Crobat do sucesso. O Crobat do amor. Com seu Wing Attack. Mais da metade? Boa. Psycho Cut. Segura, 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 segura. Segura. Não segurou, velho. É. A gente tem... Temos um problema aqui, Houston. Não temos não. Porque o Electivire é mais rápido. Boa. Houston passa pro nível 73. Consegue derrotar o Lucian. E agora vem o maior desafio, né? O maior desafio que é ela. Ela mesmo que você está pensando. Cynthiazinha, meu amor. Contra Cynthia já sabemos que ela começa com o Spiritomb, né? E contra o Spiritomb, eu acho que eu vou começar de Tor Terra e distribuir Earthquake, velho. O Electivire também tá dando conta do recado. Tô super feliz com o Electivire. Eu não tô muito feliz com o Machamp. Tanto que eu acho que eu nem usei ele. Eu usei o Machamp, gente. Deixa aí nos comentários se eu usei o Machamp. Vamos ver, então, quem vai assistir até aqui e ver se eu usei o Machamp na Elite. Só ver aqui um negócio. Eu preciso dar um error para o Psychic. É. Psychic, Earthquake e Thunderbolt. Psychic, Earthquake e Thunderbolt. Psychic, Earthquake. Opa, tem Psychic. Earthquake. Mais um. Isso. E Thunderbolt. Boa. Vamos lá, então. Deixa eu trazer o Tor Terra e vamos lá para o desafio da Sun-chan. O medo é real, gente. Gente, não sei vocês, mas o medo é real. Vamos lá, então. Vai. Aqui nessa sala a gente não pode demonstrar medo. Lá na sala de trás a gente podia demonstrar medo. Agora que a gente é soberbo. Tem que mostrar que você tá confiante. Você é o cara da vez. Vamos lá com aquele nosso Earthquake maroto. Já dá um hit kill, por favor, por favor, por favor. Não. Silver Wind, se eu não me engano, é um golpe bug. A gente vem com mais um Earthquake. Ele vem com uma... Ela vem com uma Full Rastor. Boa. Mais um Earthquake. Bom. Pelo menos o Espiritomb foi derrotado com sucesso. Togekiz. A gente pode vir com o Electivire. Beleza? Beleza. Por enquanto, tudo tranquilo. Thunderbolt. Aquele Thunderbolt gostoso. Não foi hit kill. Ele vem de Hyper Voice. Hyper Voice. Que tirou mais do que eu esperava, para ser bem sincero com vocês. O bom é que a gente tem uma Champ, né? Uma Champ pode ser a válvula de escape. Deixa eu ver uma coisa. Da Gardevoir. Cadê meus golpes fada? Cadê meus golpes fadas da Gardevoir? Dragon Rush. Segura isso, Gardevoir. Bom. Flichou. Aí é triste. Aí a tristeza reina. A tristeza impera. Sabe o que está faltando? Está faltando o meu... Em polio tem algum item, velho. Porque, ó. Eu tenho um Avalanche. Porém, com certeza que ele tem um Earthquake e vai ser hit kill. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Presta atenção. É isso. Não tem muito que a gente possa fazer, eu acredito. Tá, vamos de Karate Chop. Ele vem de Earthquake também, não uma Champ. Segura isso, uma Champ. Tá, ele segurou a Tech bem, mas eu vou vir de Full Restore. No Electivire, eu acho que eu já sei o que eu posso fazer. Eu acho que eu já busquei uma coisa. Na minha cabeça. Vou com o Fuse Ray. Boa, boa, boa. Sabia que era mais rápido. Boa. Wing Attack. Beleza. Errou. Beleza. Wing Attack. Se ataca, se ataca. Não, Dragon Rush. Segura, 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 segura. Boa. Ele vai usar um Full Restore. A gente vai, então, com o Confusion Ray novamente. Boa. Super tipo um Fly. Será que vai ser melhor? Se ataca. Não, se ataca, cara. Você tem que se atacar. Se ataca, se ataca. Não. Tá. Agora é arriscar. Arriscar um Tor Terra. E trazer o Earthquake no bagulho. Boa, ele errou o Dragon Rush. Ele errou, ele errou. Boa, 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 boa. Gig Impact. Segurou. Boa, rapaziada. Boa, pelo menos o Gartion que conseguimos derrotar. Vem a Milot, que a gente pode trazer aqui o nosso Electivire. Electivire com Thunderbolt. Maravilha. Metad delas é nóis. Mas a metad delas também é nóis. Abaixa os golpes elétricos. Merda. Thunderbolt, faz o favor. Faz o favor. Não, papai. Mirror Coach. Tá. Ai, não, velho. O Muddy Sport, eu acho. Não podia ter vindo naquela hora. Vamos de Full Restore. Eu acho que ele vai vir de Mirror Coach novamente, né? Esperando que a gente ataque. Não, Ice Beam. Tá. Com calma. Vamos manter a calma aqui. Posso dar um Lear? Presta atenção. Presta atenção. Vocês aí que estão questionando por que eu tô com um Lear aqui. Dois Lear. Tá. Lá vem de Hydro Pump. Segura, 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 segura. Electivare, electivare, electivare. Boa. Thunder Punch. Com a defesa dela prejudicada. Boa, 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 boa. Estratégia do Grego. Estratégia do Grego. Roserade. Contra Roserade, eu vou trazer aqui você. Vou rilar. Max Revive pro Crobat. Boa. Ainda bem que eu guardei o Max Revive. De boa, de boa. Shadow Ball, beleza. Obrigado, electivare. Você fez um excelente papel. A gente traz o Crobat. Wing Attack. Não era Wing Attack. Era pra dar o Fly, mas tudo bem. Um de HP. Que triste, que triste, que triste. Já vem com Full Restore. Por favor, agora que seja um crítico. Agora seja um crítico. Ué, 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 crítico. Boa. Maximum Damage pode ter sido. Contra o Lucario. Cara, eu vou ser um pouco ousado. Eu vou fazer o quê? Eu vou de Confuse Ray. Esperar que ele se ataque. Se ataca. Não, ele vem de Psyche. Segura, segura. Crobat. 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 Boa. Fly. Vai lá pra cima. Se ataca, se ataca, se ataca. Boa. Então, Fly. Dá um bom dano. Bom dano, bom dano. Porque... Não, boa. Crítico. Ufa. Ainda bem que a gente pode usar itens, velho. Porque a Cynthia foi pauleira, rapaziada. Eu achei que não ia dar. De verdade, quando o Gartion P. Veio a campo, eu achei que não ia dar. Aquele erro do Dragon Rush foi essencial. Boa, rapaziada. A gente consegue finalizar mais um jogo. Perfect Platinum agora de DS, né? Eu pretendo também trazer mais pra frente 3 DS. Se meu PC aguentar. Não sei se vocês perceberam que tem alguns momentos que o meu PC tá chorando um pouquinho. Mas acontece. Fazer o quê? E eu também voltar, né? Pros GBA. Que GBA é o Kia, rapaziada. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pra você assistir até agora. Se você assistiu até agora sem burlar, hein? Se você assistiu sem burlar, você vai ver. Você sabe o que eu perguntei. Olha só. Olha só. Se você assistiu até agora, você já sabe o que eu perguntei. E responde aí pra mim, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pra você assistir até agora. Não esquece de deixar aquele like. Valeu. Falou. E fui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho